Busch Baby World Espera, quer ser eu a fazer? Pensava que era eu que ia fazer Não, eu faço Ok, faz tu Oh! Explosão cerebral Busch Baby Vamos fazer isto juntas Queremos apresentar Princesa Melina Oh! Sou mesmo uma princesa Olá! Olá! Como é que estão? Olá! Olá! Melina, a estrela brilhante Essa estrela que costumas guardar no teu saco Oh! Certo! Sim! Ah! Estrela brilhante Agora tenham cuidado Os brilhos desta estrela são mesmo poderosos Não te preocupes Eu trato disto Oh! Oh! Ok Não consigo tratar disto Ah, ok Podemos ir para a Árvore dos Sonhos por aqui Ah, é melhor ser eu a levar a Estrela Brilhante Com licença, com licença Acho que é melhor irmos à frente Sim, não queremos mais acidentes O que é que disseram?